O Projeto Saúde e Alegria está nesse processo de construção de um acordo de cooperação técnica, junto com a Secretaria de Atenção Primária Saúde do Ministério da Saúde. A gente está muito feliz com essa possibilidade de estar fortalecendo esse processo de reconstrução das políticas públicas de saúde no Brasil e, principalmente, todo esse processo da estratégia de saúde da família fluvial. Nosso acordo de cooperação técnica com o Ministério da Saúde vai abarcar diversas ações, pensar toda a revitalização das unidades básicas de saúde fluvial na Amazônia e pensar também todo esse processo de conectividade das unidades básicas de saúde, implantação de telemedicina, enfim. Vamos juntos aí pensar todo esse processo para melhorar a saúde nas comunidades tradicionais, ribeirinhas, quilombolas e para os pobres indígenas da Amazônia. A gente veio discutir junto o Programa Saúde e Alegria com relação a um acordo de cooperação técnica para avaliação da infraestrutura das UBS fluviais no território amazônico. E a gente prevê essa parceria com o intuito de fazer um diagnóstico para que a gente possa identificar quais são as UBS que precisam, fluviais, que necessitam de reestruturação, revitalização e reforma.